É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque a primeira vez deu erro e deu erro porque, não sei, nunca aconteceu o erro que deu. Então eu tô assistindo pela segunda vez o trailer desse filme que eu sei que eu vou odiar. Vai pra puta que pariu! Não sei. O vídeo não existe. Eu não entendi. Então eu vou assistir de novo, tá? Então eu podia muito bem mentir aqui pra vocês e falar que eu react, mas não é. Porque eu já assisti. Não é o react da primeira vez. Então vamos assistir essa bosta, esse troço de trailer de novo pela segunda vez, tá bom? Então se embora! Vamos então, gente. Então se embora, né? A Disney deixa eu monetizar, mas só que a janelinha tem que ficar pequenininha, o som bem baixinho. Então por isso que eu coloco o legendado. Eu vou assistir o filme dublado, tá? Mas eu coloco o legendado aqui porque nem eu nem você, vocês perdemos nada, tudo bem? Ah, e tem um carro de som agora passando. Ah, eu adoro! É desesperador, gente. Sério, a gente só quer trabalhar, cara. A gente só quer trabalhar e o programa dá errado, é carro de som, é moto. Daqui a pouco começam as motos. Vamos lá então, achei essa bosta desse trailer que eu já assisti. Mas vou ter que assistir de novo, né? Tá vendo aqui se o programa tá certo agora, se eu tô gravando. Tô gravando. Não, eu tinha gravado, mas ele deu o erro. Porque ele deu. Vontade de dar erro pra Luana, achei de novo. Simbora então, gente, achei essa bosta. Ai, ai, ai. Ah, não tem graça nenhuma essas bostas. Ai. A história do príncipe que viria a se tornar o Scar. Porque o Scar, lembrando aqui, o Scar é o rei de direito. O Scar era o primeiro da fila, né? Sempre foi o príncipe. Então, a história nem é do Mufasa, porque o filme se chama Mufasa. Mas a história é do príncipe que viria a se tornar Scar. E um órfão chamado Mufasa. Porque o Mufasa não tem sangue real, não é rei de direito. O Scar sempre foi o primeiro da fila. Ah, isso é tão legal. Ah, isso é maravilhoso. Ó. Dois jovens que foram numa jornada pra encontrar um novo lá e uma nova família. Mas o Scar não tinha uma nova família, gente? Não mostra lá naquele trailer, esse burro lá do roxinho colado, que eu quase tive um infarto aqui? Que o Scar não tinha. Então a família morreu, porque eles já estão jovens. É isso? Não entendi. Beleza. Ah, então é a Sarabe. Nós temos a Sarabe aí que eles encontram do nada, meio do rabo do roteirista, né? Encontra a Sarabe. Beleza. Taca é o Scar, tá, gente? Porque assim, gente, o Scar em inglês é cicatriz, tá, gente? Não é um nome. Scar é uma palavra. É cicatriz em inglês. Então ele não podia ter nascido com esse nome. Então o nome dele era Taca. Mas ele, aconteceu alguma coisa com ele e teve aquela cicatriz dele. Repara que ele não tem a cicatriz, né? Existem duas teorias, eu não vou contar as teorias, porque uma pode ser verdade e acaba sendo spoiler. Então tem duas teorias que falam como que ele conseguiu essa cicatriz, tá bom? Mas vamos ver qual que vai estar no filme, né? Uma é a pior. Vamos ver. Ó, o Mufasa já quer levar a Sarabe. Já chonou, já. Então o Zazu é da Sarabe, tá? O Zazu era da Sarabe. Por isso que lá no filme, né, ela fala, leva o Zazu. O Zazu é ligado na Sarabe ali, no filme original, né? Ah, é rostinho colado! Essa é a única cena que eu preciso elogiar. Porque o Scar queria comer, né? O outro bicho. Aí o Mufasa não pode comer. Ah, mais um bicho que eu não posso comer. Isso aqui é uma atitude de um vilão. Olha! Um ponto, né? Contra 376.750 negativos, temos um ponto positivo aqui. Olha lá, o Rafiki. Gelo na África. Musiquinha. Por que que tem esse leão branco? Pra ter um vilão no filme. Porque o Scar não pode ser o vilão do filme. What the fuck? O Scar, que é o maior vilão da Disney, ele não pode ser um vilão. Por isso que tem esse leão branco. É a minha teoria, tá, gente? Ai, ai, ai. Minha paciência. Quem salva todo mundo é a Sarabi. Não pode ser o Mufasa. O nome do filme é Mufasa. Mas a história não é sobre ele. Não é ele que salva ninguém. O Scar salva ele três vezes. Nós vimos lá no outro trailer. O Mufasa faz nada, né? Ele só deu o nome pro filme só. Zazu, corre, Zazu. Voa. Sem piedade. Eu não me curvarei ao mal. A primeira vez que eu reagi e que deu erro, né? Que deu erro. Que eu tô gravando de novo. Eu me demorei a reconhecer esse aqui. Esse aqui é o Mufasa, né? Porque, pô, entre o Mufasa e o Scar nesse filme, não dava pra perceber quem é quem. Mas eu acho que o Mufasa é o mais clarinho. Ele é o castanho mais clarinho do que o Scar, né? Eles são adolescentes, então eles não têm a juba preta, né? A juba lá do Scar. E que bom que você não vai escovar o mal, né, Mufasa? Porque você é o Mufasa, só faltava essa. Você é o vilão do filme agora. Que bom, né? Ah, era pra ser engraçado isso? Ó, ele é Sarabe. Então, a história é do Príncipe Scar. A história não é do Mufasa. O Mufasa não salva nada. Ele não faz nada. E a história nem é sobre ele. Porque a história é sobre o Príncipe Scar. Rosticolado. Primeiro da fila, né? E o órfão chamado Mufasa. Porque, mais uma vez, nem sangue real ele tem. Nem sangue real o Mufasa tem, tá, gente? O Mufasa é um bosta, é um merda que... Ah, Luana, mas só porque não tem sangue real? Só porque é órfão? Claro que não, né, gente? Não é porque você é órfão que você é um bosta. Não é isso. Porque a internet tem que tomar cuidado. É porque no Rei Leão, você tem que ser o rei. O Mufasa sempre foi o rei de direito. O Mufasa, ele falou, os grandes reis do passado, olham por nós lá das estrelas. E um dia eu também estarei, porque eu sou o rei de direito. Ele sempre teve sangue real. Mas agora ele não vai ter sangue real. Né, gente? Eu tô falando do filme, hein? Pelo amor de Deus. É sobre o filme. Né? E aí, a outra coisa que eu gostei, dois pontos pro filme. O Zazu é da Sarabi. Achei interessante. Isso aí, achei interessante e tal, né? É, o... o Taka, né? Que é o Scar querer matar o Zazu e tal, sei o quê. Aí não tem nada contra, não. Achei até interessante. Agora, esse rostinho colado. Ei, vamos lá. O Rafika apareceu do nada também? Ele apareceu do nada? Do... Da bunda do diretor também? Ai, meu Deus do céu. Beleza. Então, ele não pode comer, ele quer comer e tal. E nós temos esse leão branco, mais uma vez, pra ter um vilão. Porque o Scar não pode ser o vilão. O nome do filme é Mufasa. Mas o Scar não pode ser o vilão do filme do Mufasa. Ai, gente! Pelo amor de Deus. Aí ele salva e tudo e tal, e tal. E aqui, né? É... Ele fala, né? Que ele não vai... É... Cadê? O leão branco lá, quer governar sem piedade, e tudo e tal. E aí, eu não me curvarei ao mal. Isso aqui é interessante, né? Porque é o que faltava, né, Mufasa? Você ser o vilão, né? Já não basta o Scar não ser vilão. Só faltava o Mufasa ser o vilão agora. Então, tá. Porque eu acho que é o Mufasa esse. Porque nem isso dá pra ver, tá, gente? Nem isso dá pra ver qual é... Quem é quem. Ah, então, estamos próximos do destino, que é a Pedra do Rei, deve ser, né? Então, eles estão indo, deve ir pra Pedra do Rei e tal. E é isso, né? Aí os Azul tentam fazer uma comédia, sendo que nada é engraçado, essa bosta. Engraçado é eu ter que aturar isso aqui, né? Vocês também, fãs de Rei Leão. Mas eu tô falando assim, que eu vou no cinema, né? Pra fazer o vídeo e tal. E é isso. Então, agora deu certo o programa? Agora deu certo o vídeo? Você vai gravar? Eu vou ter que gravar de novo, pelo amor de Deus, eu vou ter batendo na madeira aqui. É isso, gente. Eu estou muito nervosa com esse filme. Eu não tô comprando a ideia. Pra mim, vai ser um dos piores filmes do ano. É uma ofensa pra quem é fã de Rei Leão. O Scar, é! Eu sempre quis ter um irmão! Aí, roxicolado! Aí, o Mufasa não é da família real. Pra mim, isso aqui, gente, sério, vai ser uma ofensa. Mas terá vídeo no canal. Tá bom? Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!